Atenção, este vídeo contém de conteúdo super ótimo, não adicionado para as pessoas que não gostam de super ótimo. Descrição da descrição, adviado. Viver o Nuno Santos e vai do Indiabrado, Nuno Santos remata e o golou. Pô, o jogador do Braga, Belo Ruiz, já quase destruiu o empate do Braga. E olha o Braga, olha o Braga, quantos é que o Braga já tinha aqui dentro? Pedro Gonçalves vai dar ao Jovan, Jovanista! Paulinho, Pedro Gonçalves de longe, gigante da balaza, pô. Olha o Paulinho, olha o Paulinho, olha o Paulinho! Vai dar para o Jovan, Jovan, Jovan remata e 3 a 0. Ah, shit, here we go again. Como é que é pessoal e sejam bem vindos ao Sporting Mode Carreira episódio número 16. No último episódio mantivemos o primeiro lugar do campeonato. Apesar de alguns percalços pelo caminho, em que se ainda não viste esse episódio acho que devias mesmo ir ver. Tu deixa, mete mais tabaco na situação, zé! Para hoje, temos o feste do mercado de transferências e entramos em Fevereiro com um calendário bem apertado. Vejam só, jogo no domingo contra o Famalicão, Braga na quarta para a Taça de Portugal e novamente para o campeonato no sábado contra o Porto. Isto tudo numa semana que antecede o jogo para a Liga Europa. Vou ter que gerir a condição física sem se traçar, até porque a direcção vai atualizando os objetivos onde a Taça de Portugal é crítica e as meias finais da Liga Europa devem ser alcançáveis. Isto tudo num episódio em que sabes que estou a contar com o teu apoio através do botão de like e se fores novo por aqui não te esqueças de subscrever e ativar as notificações. Agora vamos à conferência de imprensa. Vinho! No último episódio vocês votaram e o Player of the Week foi o Nuno Santos. Por acaso até ficou empatado com o POT, mas eu acabei por desempatar esta situação. Relembro que és tu quem decide o Player of the Week a cada episódio através do hashtag POTW seguido do nome do jogador. Quanto às vossas perguntas e comentários, o Francisco disse para colocar o Coates como ponta de lança quando tiver o resultado apertado e eu acho que vou testar essa situação. Aliás, estamos sempre a aprender, não é? E os golos definitivamente são sempre bem-vindos. De seguida, o João Paulo disse para fazer uma série do Ultimate Team, mas eu não posso, mano. Tipo, onde eu moro não há fibra e nem queres saber o que é que é jogar online só com a ADSL. Portanto, se alguém tiver um contacto ou um amigo na Mel, digam-lhe para vir por fibra aqui na minha casa que eu o pago e agradeço imenso. E por último, o Bernardo perguntou o que é que eu achei das equipas portuguesas na Champions e aqui vamos para o Partes. No caso, o Benfica passou a fase de grupos, mas ilustrou muitas dificuldades, mesmo a ganhar contra o Dinamo Kiev. O futebol do Porto, eu acho que teve pouca eficácia, porque entrou muito forte em quase todos os jogos e já diz o ditado que quem não marca sofre, não é? O Sporting foi a equipa que cresceu mais a nível europeu, mas eu, enquanto Sportingista, sou muito suspeito a falar sobre o Clube Leonino. Relativamente até onde é que as equipas portuguesas podem ir? Isto agora é aquela fase do mata-mata. Um bom jogo pode fazer com que a segunda mão torne-se muito difícil até para a equipa mais favorita e com os casos de Covid já aparecerem, as equipas podem ficar muito esfalcadas. Portanto, o que interessa aqui é que mesmo que eles sejam logo eliminados, que saiam de cabeça erguida. Deem tudo em campo, joguem bem, às vezes há casos infortuítos, nada se pode fazer relativamente a isso e dessa maneira eles vão manter o apoio dos adeptos que é a coisa mais importante na minha opinião. De volta aqui ao nosso Sporting. Uma vez que nós até já recebemos o dinheiro proveniente da venda do Fedal, eu já tinha dito que eu ia fazer e já neste mercado de transferências vou abordar para comprar aqui o João Virgínia. 2 milhões e 550. Opa, parece-me um bom negócio. Vamos já fechar este dossier do guarda-redes. Aceitamos. E está feito o negócio. Só para vos pôr a par aqui do fecho do mercado de transferências, só falta uma hora para terminar. Não houve praticamente nenhumas alterações da nossa parte. Eu gostava de ter vendido ali um jogador ao outro ainda pois o Ricardo jogaia à venda, mas ninguém lhe pegou. Também não é grave. Ele pode vir a fazer muita falta. Olha aqui, por exemplo, a situação do Braga que não comprou ninguém. Vendeu o Galeno, o Ricardo Horta, o Moura, o Sequeira. 77 milhões de lucro, mas acho que vão ficar bastante desfalcados. O Benfica, curiosamente, comprou o Galeno e vendeu o André Almeida. Neste caso, para o Bruja aparece ali. Tal e qual como aparece aqui os mais caros, o Erling Haaland, 244 milhões de euros para o Manchester City. Antes do jogo contra o Famalicão, como vocês podem ver, o Porto e o Benfica já ganharam os respectivos jogos, o que nos coloca numa posição de obrigatoriedade para vencer este jogo. Ainda relativamente à gestão da equipa, comentava aqui a ponderar, teve que ser. Já fui chamar o Eduardo Quaresma de volta para a defesa. Ele está a ficar aqui na equipa B. Na frente temos o Guedes e o João São Fernandes. Provavelmente vai-me obrigar a atacar muito mais pela direita, mas vamos ver como é que corre o jogo contra o Famalicão. A ver ali uma desmarcação, mas vai chegar a bola até o Sarabia. Para o Guedes, oportunidade para o Sporting. Guedes vai cruzar no segundo posto. João São Fernandes. Não, não consegue ficar com a bola. Piccolo. Agora a oportunidade e a final da primeira parte. Ok, então, agora para a segunda parte. Ainda não fiz substituições, até porque eu queria evitar. O nosso Pantel já não está assim tão grande como tudo isso. Não temos muitos jogadores que eu queira utilizar bem. Facundo Farias, esta foi a única alteração. Facundo Farias deixa de ser médio ofensivo. Centro e passa a ser atacante. Bola aqui para o Sarabia. Oportunidade para o Sporting no início da segunda parte. Sarabia vai rematar. Vai rematar e o marca! Entrada fulgurante aqui da equipa leonina. Fizemos aquilo que não conseguimos numa recuperação de bola do Facundo Farias. Passa em desmarcação do Tiago Tomás para o Sarabia. Vem para os terrenos interiores. Marca do pé esquerdo já na cara do gol dentro da grande área. Daniel Bragança. Sarabia. Alto do primeiro e único gol do jogo. João São Fernandes. Bola para o Tiago Tomás. Vê o Facundo Farias. É para lá que vai a bola. Olha o Facundo Farias. Vai devolver ao Tiago Tomás. Oportunidade à dor. Tiago Tomás remata e marca! Tiago Tomás a marcar aqui o golo da equipa do Sporting Clube Portugal. Passámos a ter um avançado centro com o Facundo Farias. Acho que ele está a fazer essa posição perfeitamente. Controla a bola aqui o Sporting agora. Daniel Bragança. Facundo Farias. Olha, Facundo Farias remata de longe. Cagando da palazza. Tu vai buscar! Facundo Farias a fazer! Daniel Bragança. Bola para o Facundo Farias. Eu estava a ver as movimentações mas vi-lhe o Sporting. Rematei com ele. História completamente diferente da primeira parte. Facundo Farias a aparecer aqui no jogo. Sarabia. Bola aqui para o Daniel Bragança. Oportunidade de contra-ataque aqui da equipa leonina. Daniel Bragança ainda consegue entregar a bola para o Guedes. Excelente! Bem trabalhado pela equipa. Olha o Daniel Bragança. Bola para o Facundo Farias. Ainda Facundo Farias. Vai rematar a Facundo Farias e defende o guarda-redos. Estamos com tudo. Estamos com tudo neste jogo. O Eduardo Quaresma vai ter que se aguentar. Porque eu preciso do Coates fresquinho contra o Braga. Vamos aqui ao pontapé. De canto curto. Para o Facundo Farias. Ele tem estado a fazer um jogo brutal. E o que é isto? Penalty? Hahaha! Vamos tentar aproveitar. Eita sendo assim. Devia ter posto o Coates. Que era para o Coates tentar fazer o golo no penalti. Vamos fazer com que seja ele a marcar. Não falhas. Não falhas. Não falha! E está! Realmente mesmo avançado. O médio ofensivo centro não estava a render nada na primeira parte. A perder 4 a 0 não é fácil. Ihhh! Mas bem jogado aqui por parte do Famalicão à procura do golo. E eles já tinham avisado que iam marcar assim. No último lance. Mas foi bem jogado. Foi bem jogado. Aqui bola na ala. E o jogador faz um passo em desmarcação para o Banza. que marca de primeira na frente de João Virgínia. A chamar aqui o Daniel Bragança. Ainda será a Daniel Bragança. Porquê? Olha. Façam mais um penalti e façam. O que é que vos faço? Daniel Bragança. Bola para o Facundo Farias. Bem. Grande movimentação. Facundo Farias. E o marcou o gol. Isto é um é-trick. Ele a receber a bola e depois logo a fazer a movimentação. Deve ter os atributos de agilidade fenomenais. Para conseguir esquivar-se ali do defesa. E cabalzada total. 5 a 1. 6 golos no jogo. Isto não é normal. Mas pronto. A equipa B realmente está a ficar bastante forte para estes jogos. Contra equipas mais fracas. Como é o caso do Famalicão aqui no FIFA. E assim vamos assegurar mais 3 pontinhos com certeza. Ai agora falhei. Ivan Jaim. Remata. E pronto. Encaixamos mais um golinho. 5 a 2. Não é grave. Não é grave. Enquanto nós conseguimos marcar mais do que aqueles que sofremos. Está tudo bem. Aí está. Sarabia para a marcação do pontapé de canto. Vou lá aqui para o Daniel Bragança. Vamos provocar que o jogo acabe. Exatamente. Pronto. 5 a 2 em casa contra o Famalicão. Com a equipa B. Herói do jogo foi este. Facundo Farias. Contribuiu com 3 golos. Muito bem. Excelente segunda parte. Aliás. Mesmo de toda a equipa. Excelente segunda parte. Sendo assim. No jogo contra o Braga. Nós vamos jogar contra o Braga e o Benfica. O Benfica está agregado 1 a 0. Ai eles já jogaram e isto é duas mãos. Que no jogo contra o Braga. Nós vamos com a nossa equipa principal. O Sarabia está cansado. E era algo que eu já tinha previsto. Porque desde o momento em que ele ficou lesionado. O Jovan Cabral nunca mais foi titular. E aqui neste jogo. Ele vai ser. Para além disso. O Braga também parece que está um bocadinho cansado. Porque chegaram ao meio da semana provavelmente com a equipa principal. E aqui nos equipamentos eu prefiro jogar de verde contra vermelho. Tem que ser inteligente a defender porque eles atacam com muitas unidades. Yuri Medeiros. Bola para Rui Gomes. Acho que é Rui. Almuzrati a subir no terreno. Está dentro da grande área. Vai lá que ele não passou a bola para o seu avançado. Se não olha. Já estávamos a levar um. Lucas Piazon. Abel Ruiz. Yuri Medeiros. Bem palhinha. Mário Gonzalez. Coates. Yuri Medeiros. Abel Ruiz. Ainda Abel Ruiz. Vai lá Mateus Nunes salvar o dia. Que grande confusão que aconteceu ali na nossa grande área. Agora aqui Jovan. À procura da melhor linha de passe. Vai dar ao Pedro Porra. Bem. Pedro Porra. Dar o suporte ofensivo. Olha a oportunidade para o Sporting. Vai cruzar ao segundo posto. Aparece o Paulinho. E a bola por cima. Primeira oportunidade do Perigo. Em contra-ataque. A uma situação bastante complicada na nossa grande área. E aqui o Paulinho. A não conseguir dar a melhor seguimento. Mas foi bem. Foi bem. Principalmente o Pedro Porra. Subir. A última vez que nos defrontámos contra o Braga. Empatámos um igual. Ah. E antes disso. Se não estou em erro. Ganhámos na primeira volta. Ah. Estamos a ter um campeonato. Oi. Oi. Não há fora de jogo. E pronto. Já está. Já está. E faz com que o ambiente nos estádios José de Alvalade fique bem mais calminho. Fiquei ali à espera do fora de jogo. Boa movimentação atacante dos arsenalistas portugueses. E Mário Gonzalez. E o Adan ainda lhe toca. Ainda. O Almozerati roubar a bola ao Paulinho. Ah. Ah. Rui Gomes. Dá no meio para o Almozerati. Bem o Mateus Nunes. Bem o Mateus Nunes está a fazer um jogo defensivamente excelente. Pedro Porra. Bola aqui para o Mateus Nunes. Para lá que ele está muito motivado. Mateus Nunes ainda com a bola. Para o Pedro Gonçalves. Ainda Pedro Gonçalves. Podem empatar o jogo. Pedro Gonçalves. Pé esquerdo e o gol. Pedro Gonçalves a marcar o gol. Eu dizia que não está a ouvir nada relativamente aos adeptos do Braga que já estavam a fazer a festa. Acústica América. Fica no ouvido. Excelente o trabalho da equipa leonena. Pedro Gonçalves conseguiu receber a bola no meio dos três defesas. Neste caso eram só dois como é lógico. Entra dentro da grande área e com bastante espaço marca o um igual. Vai mudar o flanco aqui o Sporting. Mateus Nunes dá na direita para Pedro Porra. À espera de fazer a desmarcação e faz mesmo aqui para o Jovane Cabral. Jovane Cabral cruza. Paulinho de cabeça defende o guarda-redes de bola no posto. Impressionante. Nuno Santos. Para o Paulinho. Isso. Paulinho vai dar o Ruben de Vinagre. Está a fazer um bom jogo aqui o Ruben de Vinagre. Mais uma oportunidade aqui para o Sporting. Ruben de Vinagre passa em desmarcação lá para a segunda posta. Aparece o Jovane e o gol. Jovane a ser chamado a titular neste jogo da meia-final contra o Braga. Vai festejar ali com... Aparece o Ricardo Sgei. 2 a 1. A cambalhota no marcador. Começámos a perder. E o Jovane Cabral após uma boa investida ali do Ruben de Vinagre. E ao segundo posto. Muito bem. David Carmo rouba-nos a bola com uma pinta que é o Braga. Bem o Ruben de Vinagre. Mateus Nunes. Pedro Gonçalves. Paulinho. Vai dar ao Indi Abrado. E está o Indi Abrado. Pé direito mesmo. Pé direito. Para lá. 2 a 1. Em Alvalade. Gonçalo de Inácio. Olha para o Pedro Gonçalves. O que é que tu mais? É isso senhor árbitro? É só o amarelo? É que isto não foi falta. Isto foi uma agressão. Isto foi uma tentativa de homicídio. Paulinho. Bola para o Tiago. Já estás. Olha Tiago já estás. Remato de pé esquerdo. Como é que ele foi falhar isto? Temos de defender. Temos de defender. Temos de defender. Lucas. Vai lá Pedro Porro. O Lu Gomes. O Pedro Porro deixou-se para o par ali. É daquelas coisas que me deixou quase azeado. Olha só. O Lu Gomes teve a oportunidade aqui de marcar. Ele conseguiu fazer o remato. A nossa sorte é o Adan. 88 minutos de jogo. Gonçalo Inácio. Pedro Gonçalves. É pá. Olha o senhor árbitro. É que nem sequer nos deixam jogar. Agora é o segundo amarelo. Acho eu. Exatamente. Adeus. Bye bye. Com a bola. O Braga vai ter aqui se calhar a última oportunidade. Coates. Bem. E termina o jogo. Contra o Braga. Em casa. Para a Taça de Portugal. Ficamos em vantagem para a segunda eliminatória. Que vai ser no estádio 1º de Maio. Ok. Então. Sendo assim. Esta celebração ficou muito fixe. Do gol do jovem de Cabral. Do a marcar o 2-1. Aquilo é mesmo com o Ricardo. Joguei. Para o próximo episódio. Já aparece ali. Vamos ter o jogo contra o Futebol Clube do Porto. E para além disso. Vai ser um episódio muito especial. Porque vamos ter aqui o jogo contra a Real Sociedade. E com certeza que vai ser difícil. Espero que tenhas gostado deste episódio. Agradeço imenso todo o apoio que vocês possam dar aqui ao canal. Através dos comentários, dos likes e por aí fora. Até ao próximo episódio. E um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.